Vamos testar aqui uma coisa. Eu quero falar com vocês sobre inovação exponencial. Inovação exponencial tem a ver com uma coisa que a gente tem reparado muito, principalmente nos últimos anos. Você reparou que você não consegue mais dar conta das coisas que vão aparecendo de tecnologia? Alguém aqui já brincou com o chat GPT, inteligência artificial? Algumas pessoas já. É assustador, não é? Então, o chat GPT foi lançado, chegou ao público em novembro do ano passado, essa versão mais recente, que é uma coisa de louco mesmo. Você pode perguntar qualquer coisa, ele responde, ele escreve, você pode pedir para ele fazer qualquer coisa. Isso tem mudado todo dia, toda a realidade das pessoas na produtividade, no trabalho. A inteligência artificial acaba entrando, a tecnologia acaba entrando, de um dia para o outro a gente não tem mais noção de como acompanhar as coisas. Para quem não entende, eu pedi para o pessoal, para o Rafael, lá atrás, que está comandando o telão, colocar para mim um gráfico, que é a diferença entre o crescimento exponencial e o crescimento linear das coisas. Sabe o que é crescimento linear? Essa linha aqui de baixo, a gente conseguia acompanhar, sabe? Crescimento linear é o seu celular, o seu iPhone. Todo ano tem gente que é rico e que troca de iPhone, né? Compra um novo. Mas você fica com o iPhone um ano, demora para... Você fica com o seu celular um ano, dois anos, demora para trocar, você se acostuma com ele. No crescimento exponencial, na inovação exponencial, No dia seguinte já tem um novo iPhone. Eu estava falando do chat de EPT, da inteligência artificial, porque nesse momento, nas redes sociais, na produção de vídeo, na produção audiovisual, a gente já está nessa parte da curva aqui. Quase vertical. A cada dia vem uma inovação. É diferente. Não dá mais tempo de a gente se acostumar com as coisas, sabe? Nas redes sociais, uma hora é uma tendência de uma coisa, outra hora o Instagram, outra hora o TikTok, outra hora sei lá o quê. Tudo está mudando muito rápido. Tudo está mudando muito rápido. E você pergunta, e eu com isso? E eu com isso? Como que a gente se sente seguro? Como que a gente consegue planejar o nosso futuro? Se as coisas mudam tão rápidas? Obrigado, Rafael, pelo gráfico. Queria que vocês entendessem que a gente já está no momento dessa parte final do gráfico ali. Como que a gente se sente seguro nesse mundo em que as coisas estão sempre mudando? Recentemente, recentemente não. Ontem, para falar a verdade, eu estava vendo um vídeo que era um cara que ele simplesmente estava dizendo, ensinando uma coisa lá no Instagram. E ele disse, eu não estou gravando esse vídeo. Esse vídeo não sou eu falando. Esse vídeo é um avatar de inteligência artificial. Já é possível a gente colocar a nossa imagem, se você não tem vergonha de gravar vídeo, se você nunca gravou vídeo, já é possível você criar uma imagem de você fazendo um vídeo. No lugar que você quiser, com a sua voz. Pessoal, estou saindo de férias. A partir de amanhã, você só vai ver ostentação de família aqui nesse perfil. Eventualmente, falando outros idiomas. O que significa que tudo que é isso aqui, tudo que está no telão agora, tudo que está na tua tela, a gente vai ter que cada vez mais duvidar se é verdade ou não. Qualquer pessoa, em muito pouco tempo, nesse mundo de crescimento exponencial, vai ter acesso a produzir uma imagem falsa, de qualidade indistinguível do que é uma imagem real. Em pouco tempo, o que a gente vê nas telas não vai mais ser sinônimo de uma representação de algo real. Louco, né? Dá para a gente criar qualquer coisa. O que você imaginar vai ser criado perfeitamente. Todo mundo vai virar diretor de cinema falando assim, olha, eu quero um vídeo em que eu apareço em Paris falando sobre a Torre Eiffel em francês. E aí você vai estar lá falando em Paris sobre a Torre Eiffel em francês. Sua imagem, sua voz. O que isso muda? Estão tudo com cara de assustado, calma. Eu não vou dar uma solução aqui. Mas eu vou dar a forma como a gente pensa isso. A forma como eu encaro, que é a forma como meu pai encara, que é o que tem mudado a nossa vida nos últimos seis anos. Eu sempre digo, e tenho repetido nas palestras, que você não vai ser substituído assim pela inteligência artificial. Mas você vai ser substituído pelas pessoas que sabem usar inteligência artificial. A grande mensagem aqui, a grande lição, é que se você até agora achou que você não tem nada a ver com isso, que isso não vai afetar a sua vida, que você trabalha com outra coisa, que na sua função não tem nada disso, que na sua função, no seu trabalho, no seu dia a dia, você não tem que mexer diretamente com essas coisas, lamento. Um pouquinho de atenção você vai ter que prestar. Um pouquinho de atenção. Amém.